A concentração aconteceu ao lado da Secretaria de Esportes e Turismo. Centenas de pessoas compareceram no evento da Brasilux Tintas com apoio do Hospital Carlos Fernando Malzoni. A Brasilux também desenvolve projetos dentro da empresa na orientação de seus colaboradores. Na empresa nós também fizemos um evento para a conscientização dos colaboradores com uma palestra de um médico que falou a respeito da importância da prevenção de hábitos de vida saudáveis. E esse também é o motivo pelo qual a gente está realizando esse evento aqui no dia de hoje. Porque o Outubro Rosa já é bastante divulgado, né? E o Novembro Azul tem ganhado forças. Isso graças a trabalhos como esse realizado pela empresa Brasilux. Exatamente. No mês de outubro nós realizamos um evento para as colaboradoras na empresa. E agora, no mês de novembro, a gente está ampliando isso para a população de Matão porque a gente entende que a prevenção é importante. E a gente sabe que os homens têm uma tendência natural a se cuidar um pouco menos que as mulheres. Então, a gente estendeu esse evento para além dos colaboradores para que os homens também façam essa questão da prevenção tão importante. Então, é um evento de prevenção e combate ao câncer de próstata. O médico Dr. César Minelli também participou do evento. Falou com os presentes antes da caminhada e citou a importância do exame preventivo. O câncer de próstata, se identificado no início, aumenta e muito a chance de cura. O médico falou da importância e dos cuidados que o homem deve ter. O Novembro Azul é uma campanha de conscientização. Existe o paralelo do Outubro Rosa, que é para prevenir o câncer de mama nas mulheres. E o Novembro Azul para prevenir o câncer de próstata nos homens, que é o câncer mais frequente nos homens a partir dos 45 anos. Se você pegar todos os cânceres causados no homem, as mortes causadas pelo câncer no homem, um terço delas são causadas pelo câncer de próstata. Então, é um número muito alto isso daí. E quando é detectado precocemente, a chance de cura é muito alta do câncer de próstata. Quando a pessoa faz um exame urológico com o toque retal e você detecta essa alteração, mesmo que a pessoa não tenha o sintoma, é possível com o exame urológico com o toque retal, você detectar esse problema e rapidamente começar o tratamento para aumentar muito a chance de cura. A forma como o exame que detecta problemas na próstata é realizado ainda causa muito preconceito entre os homens. Como explica o médico Dr. Minelli. Tem um preconceito masculino que tem com relação ao toque retal, mas está bem claro que isso daí detecta precocemente o problema e a chance de cura chega a quase 90% quando você detecta rapidamente o problema antes que os sintomas aparecem. Porque quando os sintomas aparecem, a doença já está muito avançada e fica mais fácil de controlar o processo. Você falou de sintoma, isso é uma forma que algumas pessoas utilizam para ir ao médico após o sintoma, enquanto a prevenção é o correto. Exatamente, os sintomas que aparecem nesse caso, quando a doença já está muito avançada, você começa a ter sangue na urina, às vezes sangue nas outras secreções emitidas pelo pênis, e a pessoa pode apresentar também, quando já está em um estágio já muito avançado, pode apresentar dores ósseas e essas dores ósseas já mostram que a doença já está com uma metástase para os ossos. Isso daí já o processo, a chance de cura é muito pequena nisso daí. Então o interessante é você começar a tratar isso daí, detectar isso daí o mais precocemente possível. Legenda Adriana Zanotto